Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal CityGames e hoje a gente vai para o sexto episódio de Spider-Man Miles Morales. Beleza? Lembrando que eu estou jogando no Playstation 5, no modo desempenho, a gente está aqui com 29% de jogo e o nível de dificuldade é no espetacular, mais difícil, beleza? Então vamos lá para a gameplay. Beleza, eu vou ver se a Finn escondeu o uniforme no dia inteiro. Beleza, a gente, vamos ver aqui, já tem aqui ó, a missão prontinha, vamos soltando as teias lindamente, deliciosas fazendo as manobritas. Essas manobras aqui são muito top, velho. Opa, opa, o aplicativo. Não, vamos ver, podcast. Física ou emocionalmente, por favor, procure ajuda. Tem uma lista de opções no meu blog. Mudando de assunto, eu estou organizando um dossiê sobre o underground e preciso da ajuda de vocês. Se tiverem alguma informação, mandem para a gente expor um grupo... E aí galera, dá licença. Cheguemos. Cheguemos, cheguemos. Olha os caras da underground. Tudo underground dominado? Está dominado? Vou ter que melhorar. Barreira eletrificada. Nada amigável. Seu traje diz que foram 300 quilojoules. Como você disse ao AI? Vantagens da bioeletricidade, eu acho. O fornecimento de energia não é só local. Ah, está ali ó. Algum sinal da fonte de energia? Vários. Esses cabos devem levar até lá. Barreira elétrica é outro nível. Devem ter ficado com medo depois que invadiram a torre física. Quem fez isso? Tem um maluco aqui já. Já vamos dar um fim nele. Bom, eu não quero arregaçar. Seguro. Vem para cima. Já. Vamos arregaçar já então. Beleza. Olha o where. O cara está num outro prédio? É isso mesmo? P Α! P Ca a l u r e o genauso. Sempre? Beleza! Mano, essas acrobacias dele está muito top Não, para cá né querido Ah, já vi eles estão ali Bom, esse aqui tem mais uma galerinha Beleza, seguro Vai deixar a marca Cara, tem um monte de cara aqui nesse Puxa Aquele cara ali, até dá para pegar Pegar sim Beleza Beleza Puxa Bom, acho que já foram, só tem aqueles dois lá Não tem três aqui Dá para fazer o seguinte Que barulho foi esse? Gente, o espadermen está aqui, acabei de achar queias Me ajudem, alguém vem aqui O quê? O que foi isso? O que está pegando? Parece, covarde Não pegou Descente isso Não se mete nisso Eu vou te quebrar inteiro Não, não vai embora não O War está aqui Tome cascudo Tem mais alguém? Não, já era Top Acho que só tem mais um agora Cadê o outro? O posto está ali Já foi Sniper Deixa eu ver, onde tem mais algum? A gente agora Você está com medo Do Spiderman Ou da Rock Dos dois? A gente quase foi eliminado Antes mesmo de ir a rua Que isso foi a faculdade Pior que aqui não vai ter jeito não Vou ter que dar um Por que não? Ela sabe melhor que um O Spiderman está na área Ei, me ajuda Atenção Alguém está mexendo com a gente Acabou Beleza Mais um Cara, o cara não me viu Que sorte Vai balançar no inferno Spiderman Olha a boca Rapaz Tchau Tchau Underground E daqui a pouco Tchau Tchau Gerador 100% Deve ter mais um Mais um Mais um Não tem mais não Pô Tá lá em cima Correr na parede 3 900% Caraca Caraca, meu vacilei Vamos ver se a gente consegue enganar os caras Tem um cara lá em cima Tem um cara lá em cima Tem um cara lá em cima Caraca Um hit Quer dizer, eu acho que foi um hit né Caraca velho Lembra como era antes da gente desaparecer Uma bagunça Uma luta para sobreviver Agora é melhor É Agora respeita Marge Deixa eu salvar os Vamos usar uma Beleza Tem mais uma galerinha ali Não, não são Beleza Beleza Pegadinha do malandro Que é o Que é o duro Beleza Cara, eu morri de besteira ali De besteira A barreira está sem energia E vai ser detonada Vamos infiltrar agora Ah, feliz Vou pendurando ali Boa Caraca, arregaçou tudo Beleza Beleza Não tem ninguém aqui Vamos acessar Estou achando que meu equipamento de jogo não é nada É A fenta com um convívio de super vilã completo aqui Está vendo esse treco tipo um container blindado? Nem um pouco suspeito Será que o uniforme está aí dentro? Estou achando que sim Opa O container tem uns cabos saindo dele Será que... Tem algumas coisas aqui Vamos ver o que tem aqui Na mesa Hum... Hum... Pro... Pro... Ela é sua melhor amiga Fora eu Contra... Ela é a Tinkerer Pro... Falar com ela é mais fácil de tentar enganar ela Contra... O outro Spider-Man Disse pra eu não revelar minha identidade pra ninguém Você revelou pra mim Se ela souber que está lutando contra você Talvez ela repense esse lance de Tinkerer Pode ser que você tenha razão Pode ser que você tenha razão Tá... Os panos de fundo saíram Mas ainda tenho que conectar o gerador Tem uma em cima Tem uma em cima O gesso tá um lixo Cadê o gesso? O gesso A Finn tá fazendo armas pra me enfrentar Eu acho que ela mandou o underground ficar de olho Beleza, foram dois Espero que seja uma boa ideia O que pode dar errado? Disse o cara a 30 quadros daqui E agora? Achar as fontes de energia e conecte-as ao container geral Cadê as fontes de energia? Tem que conectar esse A esse Talvez dê pra usar o ponto de retransmissão Pra fazer uma ligação em cascata Ah Tem esse Esse Ali Opa, não foi? Ué Ninguém aqui Vou xeretar um pouco Deixa eu ver onde que eu conecto esse aqui, galera Esse aqui deveria ser aqui, ó Ah, foi Falta um Não Esse aqui eu vou conectar onde? Segure para mirar e pressione para eles para não ter ligação Ok Agora esse aqui eu vou conectar onde? Uhhh pssssssss Beleza Seu cabo dele onde está Qual que é o outro cabo que está faltando? Enquanto segura o botão de mira, dispara uma teia, isso eu já entendi querido, só preciso ver onde que está o outro Esse aqui está ligado Então, o cabo dele sai daqui, e vem até Até aqui Não, não é aqui Alimentando os geradores, posso ligar o troço da finta O que é que está aqui em cima Cara, eu não estou achando o cabo, velho, estou cego Um está ligado, dois Esse aqui Eu tenho que ligar aqui, naquele ali Beleza Caraca O bagaço vai estourar aqui, beleza Tá, o que você está tramando, Finn? Ela vai chegar aí, velho A Finn está enchendo no forma de energia Deixando ele instável, igual meu Venom fez E a ponte explodiu Então... O que? Ela quer mandar o teatro pelos ares? Ai, o teatro não O Roxxon Plaza Como é que é? Isso, como ela... Não está aberto ainda, então ninguém seria ferido Não posso deixar ela fazer isso Hum, chegou alguém aí Vou tirar o uniforme daqui Vai, vai Troca, troca, troca Espalhe, ele está por aqui Preciso pegar o uniforme Depois de dar um jeito no exército luminoso dela Oh, só uma coisa E se a Finn tiver razão E esse for o melhor jeito de derrotar o Roxxon? A Finn não vai só atirar uma pedra na janela Ela quer explodir um prédio No meu quarteirão Se o plano dela der errado Vai ter gente ferida E eu não posso deixar ela fazer isso Tem razão Vamos tirar o uniforme daqui Não pense que eu esqueci que você quebrou minha órbita ocular ano passado É a luta pelo povo Foi a Essa é a luta pelo povo Agora Mas não vai durar nem um pouco A galera que estava na outra gangue Estão nessa gangue também, né? Que era aquela gangue do bafo do diabo O que foi isso? O que foi isso? Pessoal, achei ideias Só pode ser um Spider-Man Caraca Ixi Cara, pegou Caraca Caraca Colocar uns caras aqui pra Caraca Caraca Não era pra isso acontecer Mas beleza Caraca 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 Caraca, velho! Caraca, velho! Cara, as armas desses caras são pesadas, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Você tá doido! O V não destrói! Boa! Continua com ele! Cuidado do grandão primeiro! Nossa! Beleza! Opa! Tem mais gente ali! Fica grudadinho aí! Beleza! É hora do uniforme! Tá bom! Calma! Não! Chegou a mina! Chegou a gatinha! Não! Ei! 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 Sério? Caraca, o melhor é rápido Cadê ela? Caraca, o melhor é rápido Nossa Caraca, perseguição pesada aqui, vamos embora Eu tô criando explosões Preciso de um plano novo Eu vou fazer o que você disse Contar a verdade pra ela? É, quando eu alcançar ela Tinha que querer, eu tenho que te contar uma coisa, para Você vai querer ouvir isso, eu juro Sai fora, Spider-Man Caraca, o melhor é do navio ali Caraca Nossa Nossa Não entendi Ah, já era pra eu continuar aqui Tomara que o barco esteja inteiro Ela é muito rápida Ela é muito rápida Está pior que o Rino Caraca 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 Pula, né O problema é que ele solta a teia Ele não pula ali Vamos ver Ele tentou disputar a morte Caraca Tomando um pau, hein Spider Nossa Me dá um motivo pra não te matar Minha mãe ia ficar muito chateada Podemos só Vocês dois aí Parada Sumiu E Batman Putz, agora ferrou, né Porque revelou E acabou não falando nada Troféu conquistado E aí Como foi com a Finn Foi ruim Você está na minha casa? É, eu estou em casa Meus pais voltam Level 11 Caraca, vamos melhorar algumas habilidades aqui, galera Isso aqui Pressione ao pousar o inimigo durante o impulso Venom para executar um pulo Venom sem custo e arremessá-lo no ar Ah, legal Mas deixa eu ver isso aqui Os inimigos atadoados por Venom são atirados contra Segura para puxar armas e arremessá-lo com Venom Elas explodirão causando atordoamento Isso aqui é legal E esse aqui Se derrotar um inimigo com ataques Venom O golpe final não consome energia de camuflagem Tá Vou colocar esse aí E aqui é qual o soco venom causa dano bônus ao ser usado enquanto camuflado Ah, tá Bom Vou colocar esse aqui Arremesso de impulso Venom agora está disponível em início de golpes E agora, né, querido Vacilou Oi Tio Aron Eu... Preciso de um conselho Sobre o que exatamente? Sobre tudo Você está livre? Vou terminar o que eu estou fazendo Já te ligo Valeu cara Até daqui a pouco Eu não sei onde a Finn está Muito menos uniforme Então acho que eu vou matar o tempo até o Tio Aron ficar livre Devizes para a esquerda para acessar o amigão da vizinhança Ah, ladrões Vamos fazer essa missãozinha aqui Minha mercearia está uma bagunça Preciso ajudá-lo Não acho meus pombos Como é esse aqui Parece que roubaram a mercearia do Tio Tomara que eu possa ajudar Vamos lá na mercearia É aquela mercearia lá do começo, né Do jogo Que ele ia comprar o... Acho que era o creme de leite para a mãe dele Ah, que da hora Um polio e um venom É, está sem venom Conforme você vai fazendo as habilidades aqui Ele vai enchendo Pegar uma corona de trem Quero pegar o trem Mas não vai adiantar Chegamos Tô aqui Nossa Eu tô aqui Não você Meu gato Entrou um monte de babaca aqui E me roubaram Acho que levaram o Spider-Man Spider-Man real O fogo Você viu para onde foram? Ouvi eles dizendo que iam para a subestação de energia É aqui perto Eu acho eles E o seu gato Claro, garoto Como achar melhor Beleza, né Vamos lá Recuperar o gatinho Melhor eu ligar para o Genk Quando eu chegar lá Por que esses caras foram para uma central elétrica? É ali que eu entro Vamos ver Vamos ver qual que é o... Genk, eu preciso de ajuda Roubaram a mercearia E foram para a central elétrica Perto de lá Estranho Eu tô 100% atento Olhando sua transmissão ao vivo Estão atirando nos transformadores Tá Quantos a gente tem que quebrar? Esses aí são só vagabundos mesmo Não é seu dia de sorte Foi mal Não tava querendo ordens, machão Certeza que vai apagar o quartilão inteiro? Case certeza Se a gente apagar mais de um Vai atrasar bastante a polícia Nunca participei de um Minha vez Hora de aprender uma lição Já era Toma, é Dá um... Finalizar ele aqui Pronto A emissão dessa estação Caiu pra 64% Tenta achar uma reserva Muito boa a ideia Dos sistemas reservas Será que foi nesse lance de herói? Ficou bem bacana, né? Esses poderes aí pra ele, cara Só tenho que achar o ganho Deu uma dinâmica totalmente diferente pro jogo Caraca, meu Tem que ir atrás de gato Acho que eu sei o que esses caras querem Tem um banco nessa quadra Sem energia, não tem segurança Então se botar a energia Vamos impedir um assalto a banco? Vamos parar o crime antes de acontecer Vem um munha De dois homens sabe o futuro Só um dinheirão poderão parar Tá bom, tá bom Vamos focar Cê, moleque Cadê o outro maluco? Toma Não morreu? Acho que morreu, né? Ué? Toma essa! Vem aqui Que bizarro Deu bug Parece que tem alguém pagando eles Cê sabe que... Quê? Já era Emissão zerada Eu percebi Tô checando as luzes de emergência Beleza Carrega as outras reservas E a energia volta Demorou Onde tá a outra reserva? Acho que vai tá aqui E o gatinho? Cadê o gatinho? Cadê o Spiderman? Carrega o gatinho? Putz cara A gente precisa pra zoar uma central elétrica E aí? Quem é o seu chefe? Eu conheço ele Nossa Ah, não tem Ah, não tem Show Show Sistemas reservas Tudo bem Bola pra frente Tenho que achar o gerador principal E torcer pra ter conserto Esses caras não param de falar Até essas missões em a secundária São bacanas, né? No jogo Perguntar não ofende O desjuntor principal Eu tenho que derrotar esses caras E descobrir como arrumar isso Eu vou te expor Aperteu o botão errado Eu vou partir pra cima Peguei ele Caramba Ele já é Foi você, Kepin Cuidado Cara, ele tá muito forte Vou conferir o desjuntor Onde que é? Tá, esqueminha de ligar aqui Os esquemas Acho que é isso Foi? Ah, um grandão Ah, com o gatinho Tá tudo bem Spider-Man? Tá adiando o gato Então você pode tesourar o banco dos outros Me conta quem planejou o atalto ao banco Me dá o gato E eu deixo você ir Demorou? Não Não deixe ele sair daqui Cuidado Ele tá voando Vamos lá, gente Quem é o chefe? Eu vou descobrir uma hora ou outra Você acha que essa espagena Ele é dez vezes pior Vai ganhar ele Como assim que seu chefe é pior? Eu tô te deixando quase sem dente Caraca, velho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caraca Caraca Caramba, só tem mais um. Já era. Cadê o gatinho? Está aqui. O gatinho. Vamos embora, Spider-Man. O uniforme dele já está ficando acabadinho. E aí, mano? Energia restaurada, assalto evitado e Spider-Man gato salvo. Dia de sucesso. Eu vou postar no app SMAP sobre esses caras e o chefe deles. Talvez apareça uma pista sobre com quem estamos lidando. Depois eu te chamo. Passei do lugar aqui. Top! Tem uma surpresa para você. É mesmo? Qual? Spider-Man! Você teve uma aventura? Ele é muito magrelo, né, velho? Você quase matou o papai do coração. Não. Foi sim. Foi. Ah, como foi. Ah, bom trabalho, outro Spider-Man. Obrigado. De nada. Spider-Man está seguro em casa. Valeu, outro SM. Beleza. Concluída. E aí? Alguma pista sobre o chefe dos ladrões de gato? Eu estou investigando umas tretas que podem estar relacionadas. Roubos na área comercial do Halley e algo que rolou no Festa Norte. Eu costo no aplicativo quando eu souber mais. Legal. Valeu, mano. Beleza. Valeu, mano. Player, espero que vocês tenham curtido aí. A gameplay está bem bacana. Me encontra nas docas em Hell's Kitchen. Vendo para lá. Vou terminando o vídeo por aqui para não ficar tão longo também. Aí já deu 40 e quase 50 minutos. 40 minutos de gameplay. No próximo episódio a gente vai encontrar o tio do Miles aqui. E o jogo está bem bacana, cara. Bem bacana mesmo. Vou ficando por aqui. Se você é novo, né? Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho, dê o like aí. Compartilhe o vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu e fui! Tchau, tchau.